Olá pessoal, estou aqui fazendo um vídeo para vocês, como fazer bredo no coco. Eu estou aqui na minha área, em frente da minha casa, dentro da minha casa, tirando o bredo pessoal, aqui ó. Tirando o bredo para fazer o bredo no coco, entendeu pessoal? Fazer o bredo no coco, entendeu? Isso é em todo o Nordeste, na Semana Santa a gente come isso aqui, entendeu? Daqui a pouco eu mostro como é que faz. Olá pessoal, eu aqui de novo, entendeu? Olha o bredo aqui, já devorrei o bredo, as folhas aqui, continuei lá no jardim, eles estão aqui. Aqui dá para duas ou três pessoas, entendeu? Já passei também, já passei o coco, aqui no liquidificador, já passei, entendeu? Aqui tem alho, aqui a cebola, tomate, pimentão, aqui tem um tempero baiano aqui, que tem várias ervas e o coentro. Entendeu pessoal? Agora eu vou mostrar, eu vou botar ele para cozinhar. Vem comigo aqui, por favor. Ó, já deixei a água fervendo aqui, ó. Para adiantar. Já deixei a água fervendo para adiantar. Agora eu vou colocar o bredo. Vamos ficar aqui mesmo. Entendeu pessoal? Isso é rápido, entendeu? É o bredo no coco, não tem segredo não, entendeu? Aqui ó, daqui a pouco pessoal, eu vou mostrando a vocês como é que faz a próxima etapa. Olá pessoal, aqui ó, cinco minutinhos. Ó, aqui já está pronto já aqui, ó. Já está pronto. Agora eu vou tirar, eu vou escorrer e vou dar uma lavada. Entendeu pessoal? Eu volto daqui a pouco para mostrar o restante. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que faz o restante da próxima etapa. Aguarda um pouquinho aí. Vem, velho. Olá pessoal, aqui ó, coloquei manteiga agora, entendeu? Coloquei a manteiga. Coloquei a manteiga para fazer o molho. Fazer o molho do bredo, entendeu? Fazer o molho que depois vem aqui. Ainda vem... Ainda vem... Ainda vem... Vem alho. Vem o leite de coco. Vem o tomate. Vem a cebola. Entendeu? Tempero baiano. Vem um pouquinho de colorau. Uma pitada de sal. Entendeu? Quem não quiser colorau, pessoal, pode botar o molho de tomate. O molho de tomate também pode ser, entendeu? Cada um tem um... Tem um jeito de fazer. Eu estou fazendo dessa forma. Mas se alguém tiver molho de tomate, quiser fazer com molho de tomate, pode fazer. Eu vou refogar. Vou refogar o alho. Vou refogar o alho. Quando o alho estiver dourado, coloca a cebola. É muito simples, pessoal. Simples e fácil de fazer. Não tem o que fazer, não. O beijo no corpo, não tem o que fazer, não. Entendeu? É só... Prestar um pouco de atenção para não queimar. Cozinhar ele antes. Escorrer ele. E dar outra lavada. Entendeu, pessoal? Olha aqui. Ele está aqui escorrendo aqui. O beijo está aqui escorrendo aqui na panela aqui. Já lavei ele de novo e está escorrendo. Entendeu? Agora vamos botar a cebola, pessoal. Aqui, ó. Cebola picada. É uma delícia, pessoal. Fica uma delícia. O beijo no coco não tem comparação, não. E na Semana Santa, agora, todo mundo quer fazer em casa. Todo mundo tem em casa. Eu como tenho aqui no quintal. Eu como tenho aqui no quintal. Eu vou botar agora o tomate. Eu também gosto de pimentão, pessoal. Vou botar o pimentão também aqui, ó. Refogando aqui. Eu botei o tomate picado aqui, pessoal. Mas o pessoal pode botar o tomate picado e botar o molho de tomate por cima. Ó, pessoal. Eu venho já daqui a pouco, eu volto aqui, entendeu? Quando tiver pronto aqui, eu mostro a vocês. Eu vou botar o molho de coco, entendeu? Tá uma delícia, pessoal. Ó, pessoal. Já refoguei aqui. Tá refogado. Agora eu vou botar o molho de coco, entendeu? O molho de coco é a gosto, entendeu? Ó, bota uma quantidade boa que você queira. Aqui o molho de coco. Muito simples. Muito simples mesmo. Aqui ferveu, entendeu? Já coloca o brejo. Deu uma fervurazinha, já coloca o brejo. Em cima, já vai... É uma delícia. Uma delícia, não tem comparação, não. Estou fazendo aqui, ó. Passo a passo, pra pessoa ver como é que eu fiz. Deu que não tem segredo. Não tem segredo. O brejo já tá aqui pronto. Quase cozinhado. Que já tá aqui. Então, vamos daqui a pouco botar aqui. Entendeu? Quando tiver... Quando eu tiver fervendo, pessoal. Eu volto com vocês de novo. Tô lá, pessoal. Aqui, ó. Tô de volta aqui, ó. Tá fervendo o molho. Já, entendeu? Agora eu vou botar aqui, ó. O colorau, o tempero. Aqui é tempero baiano, pessoal. Tempero baiano e o sal a gosto. Como ele tá fervendo, pessoal. Aí, já pega rápido, tá vendo? Esse tempero baiano é... Ele vem... Vem oito eves, esse tempero baiano, pessoal. Oito eves. Agora, pessoal. Vem aqui, ó. Abrindo. Mais... Um minuto, dois minutos, pessoal. Tá pronto aqui, ó. Uma delícia, pessoal. Uma delícia. Não tem segredo, não. Não tem segredo, não. Pessoal. Pessoal, dá um like aí no canal, aí. Entendeu? Me ajuda aí, ó. Que o meu canal é que nem Feira Livre, pessoal. Tem de tudo. Você for olhar lá no meu canal, tem de tudo. Aqui, pessoal. Tá ok, pessoal. Um abraço. Muito obrigado. Entendeu? Eu agradeço a vocês aí, ó. Ó, pessoal. Agora vai o... Por último aqui, ó. Só... Só por cima mesmo, pessoal. Aqui o... O coentro... Só pra... Dar o cheiro. Ó, pessoal. Que cheiro gostoso aqui. Entendeu, pessoal? Não esquece de dar um like, não, pessoal. Valeu. Até mais. Tá aqui. Tá pronto aqui. Tá pronto aqui.